3, 2, 1, 0. Zero vibrações, zero mudanças de caixa, zero ruído, zero odor a combustível, zero emissões de CO2. Mais do que uma tendência ou clichê, para nós a mobilidade sustentável é um modo de ser. É a liberdade de sentir que a mudança está nas nossas mãos e a certeza de saber que os nossos sentidos estão apurados ao mais ínfimo detalhe. Se ajudar as pessoas a moverem-se faz parte do nosso ADN, fazê-lo de uma forma sustentável teria que ser o nosso maior objetivo. E, no fim da viagem, vamos questionar-nos. Será que valeu a pena? E a resposta será, sim, sempre. Por um planeta mais verde.